Oi, bom dia, eu dormi muito bem hoje, eu tenho um monte de trabalho agora, e ontem eu queria editar esse filme, eu queria acabar com isso, não consegui, porque o processo de editar é muito complicado agora, mas vai melhorar os filmes. Eu vou ter que fazer mais hoje, eu também vou ter que fazer uns pesquisas sobre umas coisas, fazer uns scripts para mim, eu vou fazer isso a semana que vem, eu acho. Pronto, eu também vou ter mais trabalho quando eu vou naquele outro trabalho, isso é no setembro, então vai demorar um pouquinho. E também tenho um monte de trabalho hoje no jardim, mas olha, ainda está escuro, então vamos começar com as louças, botar as louças na máquina, e o lixo, sim, eu espero que você vai gostar também. Estou aqui no jardim, chegou, finalmente. Eu vou ter que limpar essas cadeiras e tal, eu vou ter que livrar umas que eu tenho de próprio, daquele casinho, que só tem lixo. Ah, não só tem lixo, mas pronto. Eu vou ter que arrumar essa coisa lá. E deveria começar, né? Ah, pronto, eu vou ter a ajuda de Gabriel, depois, quando ele acorda, se ele acorda. E talvez do meu filho Sam, que ainda não sabe de nada. O Robert chegou agora do trabalho, então ele é dormindo. Não posso, não posso, não posso fazer ele trabalhar, não. Pronto. Melhor que eu, começa, né? Olha o que estava escondido aqui, dentro da tapete. Não sei o que pode ver. Eu estou fazendo coisa ali. E o Gabriel está me ajudando, limpando as cadeiras e as mesas. Pronto. Eu só fui aqui dentro da casa para tomar o refrigerante, porque eu estou cansado já. Mas pronto. O meu filho mais velho, eles chamaram ele para o trabalho, então ele está no trabalho, não está ajudando nós. O outro está lá dormindo, como eu falei, né? Mas pronto. Eu vou voltar a trabalhar. Como só chover, está parando, eu acho, mas pronto. Cortar a grama hoje, acho que não vai dar. Não está parecendo bom, não. Vamos ver, né? Olha, estou mostrando você o que eu consegui fazer, né? Mais ou menos limpo agora. E as cadeiras sumiram. Não sumiram. Elas estão em outro lugar, lavadas já. E olha aqui, só uma coisa mais. Olha que flores bonitas, né? Oi. Eu estava fazendo lá as coisas. Estava chovendo, né? Eu falei. Eu fui para dentro e eu limpei umas coisas. Ah, limpei, não. Limpei umas coisas. Comi umas coisas. Eu comi um lanche lá. E eu vi que parou chover, então eu voltei para o jardim. Mas eu estava fazendo umas coisas. Já estava chovendo de novo, então eu parei. Vou tomar banho. Vou descansar um pouquinho. O que eu não falei ainda com vocês. Eu falei que tem uma festa na semana que vem, que é do meu aniversário. É do aniversário do meu casamento, né? Mas o que eu não falei é que o aniversário do meu casamento é hoje. E sim, nós vamos ter uma festa. Não uma festa não. É mais uma janta, né? Num restaurante. Como vocês falam, o rodízio, onde pode comer tudo que quiser. Isso é para três horas. Se você paga uma entrada, você come três horas, o que você quiser. Então, aí vai meu dieta. Mas pronto. Eu vou fazer vlog lá, claro. Mas isso vai ser um vlog que eu vou botar amanhã. Num domingo, na época das domingos que não tem vlog. Que eu comecei três semanas atrás. Então, mas pronto. Vamos nos ver amanhã, então. E tchau! Tchau! Tchau!